...de Longroiva, no Conselho da Meda, tem um novo balneário. Este novo balneário, das termas de Longroiva, começou a funcionar este ano e a ideia é alargar este complexo, esta distância termal, com uma unidade de alojamento que permita que mais gente venha, esteja durante os dias necessários para o tratamento em águas que foram descobertas, sabe-se lá quando? Pelo menos do tempo dos romanos, são de certeza, mas podem vir muito detrás do tempo mesmo do Paleolítico. Vamos conhecer um pouco mais da história destas termas de Longroiva, no Conselho da Meda, daqui a pouco. Termas de Longroiva funcionavam até aqui num velhinho edifício do século XIX que já não oferecia condições desejáveis para os vários tratamentos. Este ano começou a funcionar um balneário construído de raiz, já dentro da aldeia, para que as propriedades terapêuticas das águas de Longroiva possam ser aproveitadas em pleno Jorge Esteves. O reconhecimento da qualidade destas águas já vem muito detrás, vem até da pré-história, pensa-se, mas este novo balneário só começou a funcionar este ano. Era um sonho que já vinha também detrás ter, Jorge Ramos, uma estrutura, um balneário que permitisse agora estar de acordo com os requisitos mais modernos, não é? Sim, de facto este balneário é um balneário moderno, com equipamentos modernos. Nós temos, para além do termalismo clássico, temos também o termalismo lúdico, que é um termalismo que está muito em foco hoje. E de facto é um investimento de 3 milhões de euros, que tem todo o tipo de equipamento e que nos permite atender 300 pessoas por dia. Tiveram que fazer um novo balneário, não utilizaram o anterior, que já vem do século XIX, não é? Sim, o edifício do balneário antigo é de facto um edifício do final do século XIX, de inspiração neoclássica, mas pronto, que já tinha as suas contingências, que serviu em dada altura, portanto em 2000, para a realização do estudo médico hidrológico, mas que neste momento já não reunia condições para... Fazer uma nova captação, mais profunda, para garantir a qualidade desta água. Exatamente, de facto isto é um processo que durou muitos anos, e nós fomos obrigados a fazer uma nova captação, portanto em 99, com 214 metros de profundidade, que nos permitisse ter uma qualidade da água, portanto, constante. E foi isso que nós fizemos, temos um caudal de 6,5 litros por segundo e uma temperatura de 47 graus, portanto, de água sulfurosa. A ideia, senhor vereador da Câmara Municipal, vice-presidente também, mas responsável pelo ploro das obras deste município, a ideia é agora poder ampliar este complexo, tem por intenção dar a possibilidade de se fazer aqui uma unidade de alojamento que permita trazer mais gente. Esse é o grande problema que nós neste momento temos, já há algum alojamento local, há alguns turismos de habitação, temos necessidade absoluta da construção de um hotel, de uma unidade hoteleira que possa, para além das pessoas virem aqui e fazer os tratamentos, que possam também permanecer no Conselho. Isso ajudará a desenvolver a aldeia de Longroiva, mas também todo o Conselho. Acho que é uma obra que, em princípio, tem financiamento garantido, portanto, estamos à espera que os privados nos contactem e que nos proponham ideias. Estamos abertos, portanto, acho que é qualquer coisa que neste momento é extremamente atrativo. Olhando para este palneário, para a qualidade da obra que aqui temos, com uma unidade de alojamento ao lado, penso que tem sucesso garantido e penso que se alguém nos está a ver desta área, peço que será uma boa oportunidade para contactar a Câmara Municipal ou a Empresa Municipal e tentar, eventualmente, ver se há possibilidade de desenvolver um projeto. A intenção de fazer este novo balneário mais dentro da aldeia de Longroiva foi também pôr isto mais interligado com a própria população. Acho que é essencial. Acho que neste momento o desenvolvimento tem que envolver as pessoas. E é nesse aspecto e é nesse âmbito que a questão do hotel é importante, porque o balneário já está inserido na própria aldeia, a aldeia envolve o balneário, mas é preciso que as pessoas permaneçam aqui. Porque se as pessoas, os habitantes de Longroiva também sentirem que isto é seu, vocês têm uma campanha que também permite às pessoas virem facilmente até a este complexo, a esta instância extremal, não é? As pessoas de Longroiva e não só, as pessoas de todo o Conselho. Portanto, nós neste momento estamos a fazer uma promoção de 5 tratamentos a um preço módico de 15 euros para todos os habitantes do Conselho da Meda. Acho que as melhores pessoas para divulgar, portanto, a excelência deste balneário e a qualidade das nossas águas são os próprios habitantes do Conselho. E, portanto, lanço também o repto às pessoas do Conselho da Meda, a todos os habitantes, aos mais novos e aos menos. Começam a dar sinais de que querem vir? Sim, eu penso que neste momento já temos uma afluência bastante considerável. Mas há uma questão aqui que é o espaço e o tempo de férias. Portanto, nós estamos a pensar até que, se calhar, teremos prolongar no mês de julho porque as pessoas terão mais disponibilidade para se deslocarem e para virem fazer os tratamentos. Obrigado. Daqui da Terra é mesmo o Sr. Alfredo Prior que, além de presente a João da Ferencia, é um poeta popular, não é? Ah, não, poeta não sou, mas olha, digo-lhe umas coisinhas para se divertir a gente. Então, e diga-me, sente que aqui é um espaço que permite também fazer poesia, este novo balneário? Temos as águas quentinhas. Temos as águas das termas, que muito quentinhas são, e curam muitos maus àqueles que lá vão. Muito bem. Olha, e sente que, de facto, este novo balneário está mais de acordo com aquilo que as pessoas daqui de Longroiva pretendem destas termas, com aquilo que pode também ajudar a desenvolver esta freguesia? Eu penso que sim, que está bom. Foi o que se pôde arranjar para agora. Agora vai aumentando pouco a pouco. Nos vai a Roma num dia. Muito bem, muito obrigado. Ora, Susana Morgado é a coordenadora deste espaço termal, está na parte administrativa, mas também naquilo que são os vários tratamentos que se aqui fazem. Antes de mais, que tipo de tratamentos é que, é uma gama completa de tratamentos que fazem aqui, porque as águas permitem também, ou são boas para muitas coisas, não é? Exatamente. Estas águas são sulfúrias e estão reconhecidas para o tratamento de doenças das vias respiratórias, rinite, sinusite, bronquite e também para o tratamento de doenças reumáticas e musculoesqueléticas. Temos uma gama de tratamentos, desde tratamentos de duche, imersão, tratamentos de vapor e depois temos a parte das vias respiratórias, a irrigação nasal, a pulverização faríngea, nebulização e aerossol. Aqui temos uma hidromassagem simples, mas com água termal também, não é? Tudo, tudo com água termal. O balneário funciona, inclusive a piscina, tudo com água termal, água mineral natural. Já agora vamos tentar saber se este se está a sentir bem aqui, se tem passado por aqui bons momentos. Boa tarde. Um espectáculo, um espectáculo. Para já, digo que sou de Longueva, estou muito orgulhoso por estas termas. É um projeto, é um projeto que já há muitos anos que vinha para tirar este fim. E o pessoal de Longueva deve estar orgulhoso e não é só o pessoal de Longueva, também a Câmara e a nível. Você está a aproveitar esta campanha que foi oferecida agora, de 5 tratamentos a um preço mais simbólico? Não sabia, não sabia. Não sabia, mas estou a aproveitar porque já fiz cá tratamento e sinto-me muito bem. No seu caso é sobretudo para quê? É a coluna e depois vou fazer tratamento à sinusite, também. Simultamente obrigado às duas coisas. Já agora o seu nome, desculpe. Fernando Sousa. Fernando Sousa, neste caso um tratamento simultâneo àquilo que serão as questões musculoesqueléticas, que é uma das virtudes desta água e também para a sinusite, as questões alérgicas, as questões das vias respiratórias. Daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais também daquilo que é a envolvência deste complexo, esta distância intermal com a região e daquilo que tem a ver com o futuro que se antevê para estas termas, para este novo balneário que tem apenas ainda este ano de funcionamento, mas que pretende naturalmente vir a ser associado muito mais do que apenas isto. Esperemos um bocado. E voltamos ao balneário das termas de Longroiva, no Conselho da Meda, com o Jorge Esteves. Agora para falar mais em pormenor sobre as condições de alojamento que os aquistas encontram nessa região. Já dissemos há pouco que uma das questões que aqui se coloca é a necessidade de haver mais alojamento para as pessoas poderem aqui permanecer mais dias, aqueles que não são desta região, poderem vir fazer tratamentos e permanecerem por cá, mas Jorge Ramos, vocês têm vindo a tentar protocolar com algumas unidades de alojamento, fazem falta mais algumas, mas está funcionando bem para já, para começo, essa fase de tentar que de facto haja mais parceiros destas termas de Longroiva? Sim, de facto estamos numa fase embrionária, mas a nossa ideia é protocolar com todos os alojamentos da região, turismo e espaço rural, residenciais, hotéis inclusive, no sentido de podermos chamar pessoas e constituir programas para mobilizar pessoas para as termas. Além disso, temos também um alojamento local, que são casas da aldeia, portanto na economia local, em que as pessoas deixam, alugam a sua casa ou o seu apartamento para as pessoas virem para as termas. É o caso da unidade de espaço, turismo no espaço rural do Sr. António Tavares em Marialva, não é? Exatamente, as casas do Cruzeiro são uma das entidades já protocoladas connosco. Vamos saber qual é a expectativa que o Sr. António Tavares tem em relação a isto. Começa a ter já pessoas, aquistas, a ficar no seu alojamento ou a ideia é que comecem a partir de agora? Já tivemos alguma procura, neste momento as termas também abriram há relativamente pouco tempo, a divulgação ainda está neste momento a ser feita, em virtude do protocolo que temos com as termas de Longroiva, veio ajudar a ocupar os espaços mortos que nós temos durante a semana, em que o cidadão do litoral procura o interior, geralmente ao fim de semana, e neste caso temos a possibilidade com as termas de Longroiva potenciar a utilização do turismo em espaço rural durante a semana, o que é uma mais-valia para nós. É mais um serviço, é mais um destino que vocês podem propor aos vossos clientes, aos vossos hóspedes, numa região que tem mais para oferecer também, o Sr. não tem dificuldade em indicar às pessoas que o procuram locais a visitar, aqui em volta de Marialva no caso, e mesmo a própria aldeia de Marialva. Não tenho exatamente, Marialva é o Ex Libras do Conselho da Meda, à volta disso temos os outros conselhos, mas a Meda como conselho em si tem muito para potenciar os vários dias de semana. As casas do Cruzeiro, neste caso têm quantos quartos? As casas do Cruzeiro têm 6 quartos neste momento e estamos neste momento a tentar vocacionar essencialmente para o turismo no sentido de as pessoas poderem passar 5 a 6 dias utilizando as termas como referência. Até agora têm tido pessoas que vêm de que tipo de paragens, que vêm de que tipo de origens? Neste momento, ao longo de um ano de funcionamento, têm pessoas que vieram do país inteiro. Particularmente nacionais? Particularmente nacionais e da zona do litoral que procuram o reconforto desta beira alta no seu interior. Obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Meda, Armando Carneiro, esta de facto é agora uma ecocluxa do Conselho, certamente, mas falta potenciar um pouco mais daquilo que pode ser todo o potencial desta distância de termal. Sim, sim, falta. Portanto, pretendemos com a abertura deste novo polo termal cativar mais pessoas. Têm aqui condições ótimas para o termalismo. Pretendemos cativar as pessoas para motivarmos o nosso, portanto, o nosso comércio e a nossa restauração e trazer mais gente ao nosso Conselho, que é isso que também pretendemos, não é? A Câmara Municipal da Meda tem nesta altura a responsabilidade, isto é, uma empresa municipal que acabou por pegar nestas termas que estavam na alçada da junta de freguesia, sente que de facto tem condições para desenvolver um pouco mais este polo de desenvolvimento do próprio Conselho? Não há dúvida, não há dúvida, sim, porque a Câmara Municipal tem outras presidencialidades que não têm uma junta de freguesia. Portanto, têm muitas mais potencialidades. e alargar este complexo, dar-lhe mais condições para as pessoas, para haver mais pessoas a ficarem alojadas na zona, é o grande objetivo agora? É o grande objetivo, sim, com a criação do hotel, com a criação do hotel, com a criação do hotel aqui perto, temos aqui o turismo da aldeia e temos várias residenciais na Meda e de ir no Conselho várias, 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 portanto, várias, portanto, várias aleijamentos de qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui uma aquista, boa tarde, tem-se sentido bem por aqui? Muito, muito bem, que é a minha terra, é onde eu nasci. Estas termas, a senhora também as frequenta, é? Frequento, era, frequentava as antigas, não é? E agora... E quais são as grandes diferenças que vê entre uma coisa e outra? Ai, não se compara, não se compara porque a outra era muito antiga, não é? Esta é uma coisa recente. Tem boas condições, tem-se sentido bem por aqui? Sim, eu acho que sim. Tem-se sentido bem? Vamos lá ver, não é? Vamos lá ver. A outra senti-me bem, senti-me bem. Agora esta vamos lá ver como é. Muito obrigado, que temos de facto estas condições agora neste novo balneário, aquilo que são as novas condições das termas de Longroiva, estas águas que foram descobertas como tendo propriedades quase milagrosas para aquilo que são as condições de saúde das pessoas já há muitos, muitos anos e que agora têm novas condições também para se fazer tratamentos com condições completamente diferentes naquilo que é agora a exigência moderna de ter termas com tudo aquilo que é de mais completo que agora se oferece neste balneário. Bem, convidativas estas novas termas. Muito obrigada.